Ó, e essa não é boa não, infelizmente, hein? Cinco pessoas morreram depois que um carro caiu dentro de um córrego. Isso aconteceu em Niquelândia, a 300 quilômetros de Goiânia. E sobre esse assunto, eu converso agora com o comandante do Corpo de Bombeiros lá da cidade, o capitão Wender Araújo. Comandante, como é que aconteceu esse acidente aí? Bom dia pro senhor. Bom dia. Então, ontem por volta das 10h30 da manhã, a polícia militar nos acionou aqui na companhia, na sexta companhia, para averiguar um veículo que havia caído dentro do córrego. Nossas equipes, ao chegar no local, deparou com um veículo com cinco vítimas, já sem sinais vitais. Então, fizemos aí contato com polícia civil, polícia técnica, para poder fazer os trâmites, trâmites legais, né? Após a liberação pelo perito, fizemos a retirada dessas vítimas. Então, é um acidente ali que, dentro da área urbana da cidade, então, causou bastante comoção aqui na população de Niquelândia. As vítimas eram da mesma família? Temos informações que a condutora, uma das filhas, estava no veículo. As outras vítimas, a gente não sabe o parentesco entre elas, porém, sabemos que uma das vítimas era filha da condutora do veículo. Então, eram quatro mulheres e um homem. Então, é uma tragédia aí imensurável. E o que aconteceu? Ela perdeu o controle, a motorista, não viu? Alguém testemunhou o que aconteceu para sair da pista e cair nesse córrego? O local é um local de difícil acesso. A rua finaliza as margens do córrego, o córrego do Bacalhau. Informações que a gente coletou no local é que a condutora, todos os ocupantes do veículo eram moradores da região. Morava ali próximo, então conhecia a região. A rua era uma rua sem saída, então esse veículo desceu essa rua em alta velocidade e avançou e deslocou ali, fez um voo de aproximadamente 33 metros, vindo a coletar na margem posterior do córrego do Bacalhau. Então, foi um acidente ali que desprendeu muita energia e a princípio as vítimas estavam sem cinto de segurança. Então, tudo isso aí colaborou aí para esse resultado aí trágico. Meu Deus do céu! E tem alguma suspeita de bebida alcoólica? Se tinha um teor alcoólico nas vítimas, alguma coisa assim? É, quanto a isso, a gente não pode fazer nenhuma afirmação, né? Porém, a polícia científica esteve no local, o perito coletou informações, deixamos essas vítimas aos cuidados do IML, então, posteriormente, isso aí será relatado em laudo, né? Posterior. É, que tragédia. Obrigado, comandante Wender. Por nada. Obrigado, então, pela participação. Meu Deus, que coisa, hein? Que coisa! Cinco pessoas, e pelo que o comandante falou ali, pegou uma velocidade, bateu na margem do outro lado, e sem cinto de segurança, uma velocidade dessa. Não tem como sobreviver mesmo, infelizmente. E aí Obrigado.